O gel é de V para unhas Balance Bluider X é de 100% original. O gel profissional usado para prolongar as suas unhas diretamente, você pode fazer qualquer tipo de estilo de unhas fácil de operar. E leva apenas 40 segundos para secar sobre uma lâmpada ou outra violenta. Veja o gel agradecendo sua compra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti